Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. O tema desse terceiro episódio é a captação de investimentos para startups. Conseguir os aportes necessários para investir em pesquisa, mão de obra e marketing são um desafio para quem está começando a empreender. Hoje, nós vamos falar sobre um dos programas mais importantes que atende empresas nascentes de base tecnológica do Estado de São Paulo. O programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP FAPESP, que apoia micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Dependendo do tipo de chamada, as empresas contempladas podem investir em material permanente, de consumo e até serviços de terceiros. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos conhecer duas empresas filhas da Unicamp que já foram contempladas no PIP. Representando a BioinFood, está com a gente o Osmar Neto, doutor em genética biomolecular pela Unicamp e cofundador da empresa. E representando a S Cosméticos do Bem, nós convidamos Soraya Alcatibe, doutora em biologia molecular e funcional também pela Unicamp. Ela é CEO e fundadora da empresa. Olá, Osmar. Olá, Soraya. Obrigada por aceitarem participar desse podcast. Sejam bem-vindos. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Bom, primeiro, Vanessa, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Muito bom conversar da coisa que a gente mais gosta, né? Para começar essa conversa, a gente vai fazer um pitch. Osmar, conta para a gente. O que é a BioinFood? Bom, Vanessa, a BioinFood é uma startup de biotecnologia focada no desenvolvimento de leveduras. Então, leveduras é o comumente chamado de fermento biológico, que a gente usa para fazer pão, cerveja, vinho e etc. Nós somos em três sócios, todos formados pela Unicamp, Osmar, Gabriel e Gleitson. E nós três trabalhamos na indústria e vimos que a indústria era muito carente de inovação nessa área de fermentação. E foi aí que nós vimos a oportunidade de inovar nesse segmento. Então, nós iniciamos no segmento de panificação, personalizando leveduras para o setor de panificação. E vimos ali que tinha uma possibilidade muito grande de trabalhar em outros setores, né? Desde bebidas, nutrição animal, biocombustíveis e, mais recentemente, no setor de biosensores, que a gente pode conversar um pouquinho mais lá para frente. Não, ótimo. A gente está bem curioso para conhecer um pouquinho mais a respeito de todas essas possibilidades aí com vocês, né? Soraya, conta para a gente o que é a AS Cosméticos do Bem. A AS Cosméticos do Bem é uma realtech. Ela nasceu com o propósito de desenvolver cosméticos inovadores, verdadeiros, com impacto positivo na saúde, bem-estar e meio ambiente e contribuir para um mundo mais belo e justo. A Soraya, a gente já conhece de bastante tempo, né? A empresa da Soraya foi incubada, né? Incubadora de empresas de base tecnológicas da Unicamp. E também vai ter bastante novidades aí para a gente conversar durante esse momento, esse podcast hoje. Nós vamos começar essa conversa com o Osmar, que está com o projeto PIP em andamento na fase 2. Osmar, antes de vocês fundarem a Startup em 2018, você e seus sócios trabalharam em outras empresas, certo? Hoje vocês empreendem no desenvolvimento de leveduras para a indústria, né? E, inclusive, aí com aplicações até para o coronavírus. Mas quando vocês começaram, né? Quando é que vocês perceberam que vocês poderiam aliar o conhecimento que vocês tinham para empreender no ramo? Perfeito. Eu e o Gleidson, nós trabalhávamos numa indústria de biocombustíveis, né? Que usava levedura. E o Gabriel trabalhava numa empresa de fabricação de bebidas, à base de fermentação também. O Gabriel, nessa época, ele já tinha saído dessa empresa. Ele já estava trabalhando como consultor. E eu e o Gleidson estávamos trabalhando nessa empresa de biocombustíveis. Mas nós vimos que a gente podia fazer muito mais do que nós vínhamos fazendo nessa empresa, né? A gente simplesmente estava seguindo ali alguns protocolos, né? E a gente tinha muito interesse em trabalhar com alimentos, né? E aí foi, então, que nós encontramos o Gabriel e conseguimos associar essas duas expertise, né? Eu e o Gleidson nessa parte de biologia molecular, genética de leveduras. E o Gabriel nessa parte de bioprocessos. Então, nesse momento, a gente começou a ter algumas discussões, inclusive lá na Funcamp. A gente teve algumas reuniões ali no café da Funcamp, bastante reuniões ali de tarde. E foi aí que nós desenhamos um projeto. Uma interação que era fazer a levedura com uma plataforma biotecnológica. Ou seja, ela podia ser uma plataforma que poderia ser usada em qualquer segmento. Aí nós escrevemos o projeto PIP da FAPESP e submetemos o projeto, né? E aí, a partir do momento que esse projeto foi aprovado, né? Eu, no meu caso, eu pedi desligamento da empresa que eu vinha trabalhando. O Gleidson era postdoc da Unicamp, né? Então, ele também se desligou da Unicamp nesse postdoc. E foi aí que nós fundamos a BioinFood no momento que o nosso primeiro PIP da FAPESP foi aprovado. Quer dizer que vocês, na verdade, prepararam... Tiveram essa fase de transição, né? Que vocês prepararam para pedir o PIP. E a partir de que o PIP foi concedido, vocês tomaram a decisão de colocar mais energia na empresa, né? E se desligar dos seus empregos e projetos anteriores. É isso? Isso, isso. A gente, como uma empresa de biotecnologia, né? Nós não conseguimos ter uma remuneração imediata, né? Nós temos que primeiro desenvolver o produto, né? Esse produto leva um tempo. Então, esse PIP 1 da FAPESP é justamente para isso. Então, é validação técnica da sua ideia. Então, nesse período de nove meses, nós validamos a nossa ideia. Vimos que realmente era efetivo. E foi aí que nós seguimos. Nós tivemos mais certeza ainda que a empresa fazia sentido, né? O mercado também viu a evolução da empresa, a evolução da tecnologia. E foi aí que nós, hoje, nós estamos 100% focados na BioinFood, né? Na empresa. Vocês acabaram de fechar um acordo com o Itaú e uma parceria com a Unicamp, certo? Para o desenvolvimento do protótipo, para um teste rápido de coronavírus, baseado em fungos. Como é que esse aporte inicial do PIP permitiu que vocês chegassem aí onde vocês estão hoje? E se você puder, conta um pouquinho a respeito dessa parceria, tanto com o Itaú quanto com a Unicamp. Como é que funciona isso? O PIP realmente foi fundamental para a gente, né? Como eu comentei, no meu caso, ele foi o que me retirou da empresa que eu estava, né? Para fazer dedicação exclusiva na minha startup. E também deu segurança para o Glades e o Gabriel trabalharem na empresa. Além disso, ele conseguiu estruturar a nossa empresa, né? Então, nós conseguimos adquirir os equipamentos. Nós montamos um laboratório, né? Hoje, nós estamos inaugurando agora, no próximo mês, esse laboratório lá no Itaú. Um laboratório completo de microbiologia, biologia molecular e bioprocessos. Então, nessa parceria do Itaú, nós vamos desenvolver produtos à base de panificação e bebidas fermentadas. E vamos dividir a autoria da tecnologia. E a ideia aí é justamente colocar esses produtos no mercado, tá? Então, o PIP que ele possibilitou para a gente estruturar a empresa, comprar os equipamentos de laboratório e contratar o técnico para trabalhar conosco, né? E nesse meio tempo, também, nós somos, eu e o Glades, somos ex-alunos do professor Gonçalo, do Instituto de Biologia do Unicamp. E surgiu uma oportunidade de trabalhar com levedura para a detecção de coronavírus, né? Um biosensor baseado em levedura. E foi como eu comentei com vocês no início, né? A levedura, na nossa concepção, ela era para fazer pão ou alguma bebida alcoólica, né? Mas ela tem um mundo de possibilidades. Então, o professor Gonçalo, ele tinha uma ideação, uma ideia de como fazer isso. E nós tínhamos o braço para fazer isso, né? Então, nós juntamos as duas partes, né? Então, o professor Gonçalo com a ideia. E nós, a BioinFood, como os braços operacionais, né? Tirar a ideia do papel e colocar esse projeto em questão. Então, nós submetemos um projeto para a FINEP. Fomos aprovados, uma chamada FINEP exclusiva para coronavírus. E hoje, nós estamos desenvolvendo esse protótipo, né? E a ideia é colocar ele no mercado no início do próximo ano, né? E, assim, é importante salientar que, assim, essa onda do coronavírus, ela não acabou também, né? A gente, a nossa ideia é ficar testes em massa, né? Então, você antes ir para o trabalho, ou ir para um show, ir para uma viagem, você fazer um teste, né? Então, são testes que você sempre vai fazendo. E até, se possível, extrapolar isso para outros segmentos. Como, por exemplo, para aves, né? Detecção de coronavírus em aves, que é um problema sério lá. Ah, que interessante. Então, na realidade, para esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora, a ideia é ter um teste rápido que a própria pessoa possa fazer em casa. Quer dizer, a ideia é deixar ou dar oportunidade para que a massa possa fazer os testes de coronavírus, né? Que não fique uma coisa concentrada, como é hoje, mais restrita para as pessoas que estão doentes, ou em alguns casos e segmentos da sociedade, certo? Exato, Vanessa. É um teste, sim, rápido, barato. E você pode fazer com a saliva, por exemplo, né? Então, a levedura, ela vai sentir o vírus, a presença do vírus. Ela vai disparar uma cascata de sinalização e vai mudar de cor. Então, na presença do vírus, ela fica vermelha ou verde. E na ausência do vírus, ela fica naquela cozinha dela, que é um begezinho, né? Então, vai ser um método acessível para qualquer um e fazer em qualquer lugar. Vocês participaram também do PIP Empreendedor, né? Conta um pouco sobre essa experiência e o que ela agregou para vocês. Esse é um programa bem específico, certo? De validação. Perfeito, perfeito. Esse é um, eu acho que para nós, assim, da BIMFood, foi um dos projetos mais interessantes que nós trabalhamos aí nesses nossos últimos dois anos, né? Então, ele é justamente para empresas que estão na fase 1, da validação da ideia, que é justamente o quê? O mercado interessa pela sua tecnologia, né? Faz sentido você trabalhar nessa tecnologia ou não, né? Então, o objetivo desse programa da FAPESP é isso, né? Então, nós, é uma série de treinamentos e aulas e, principalmente, você tem que sair no mercado, bater na pote do seu cliente e, não, não oferecer o produto, mas sentir as dores dele, né? O que o mercado demanda? E aí, a partir disso, você fala, poxa, o meu produto atende isso ou não? O meu produto não é um problema para ele. Então, não adianta eu ficar aí dois anos trabalhando nesse projeto se o mercado não tem demanda para isso, né? Então, o PIP empreendedor dá essa possibilidade. A gente costuma ponderar que o PIP empreendedor é bem importante, específico, quando o empreendedor, ele é cientista, né? Porque os cientistas, eles geralmente são apaixonados pela pesquisa e o PIP empreendedor, ele possibilita que esse cientista se integre com o mercado para entender se a solução que ele propõe é uma solução atrativa ao mercado, né? E fazer as adaptações necessárias. Interessante que vocês gostaram de participar desse programa. Em julho, vocês conseguiram aprovação no PIP FAPESP 2, certo? Para o desenvolvimento de um produto. De que forma vocês estão investindo esse recurso? Perfeito. Esse projeto também, aí, esse é, o nome fala, né? A fase 2, ele é a continuação da fase 1, que nós validamos a tecnologia. Agora, a fase 2 é o quê? É o desenvolvimento em si da tecnologia para colocar lá no mercado ao longo desses dois anos, né? Então, esse projeto é basicamente para você, principalmente, já interagir com a indústria, né? E desenvolver o projeto, né? No nosso caso, ele incluiu bolsas de pesquisadores e técnicos e, novamente, ele possibilitou a gente montar o nosso laboratório. Então, hoje, nós temos um laboratório próprio com os nossos equipamentos que nós adquirimos com o recurso da FAPESP lá dentro do Itaú, né? Que esse projeto vai ser conduzido dentro do Itaú. E nós já estamos trabalhando diretamente com o cliente, né? Então, a ideia é, ao longo desse próximo ano, já colocar o nosso produto no mercado. E aí, isso é bacana também, que esse recurso vai voltar para a FAPESP, né? Porque parte dos royalties do nosso produto volta para a FAPESP. A FAPESP também tem titularidade disso, né? Então, realmente, é um fomento. A FAPESP fomenta a startup e depois a startup retorna esse recurso para o Estado, né? Então, é um negócio, é um ciclo, assim, muito interessante. É um ciclo positivo, né? Exato. Osmar, eu queria comentar com você, queria que você comentasse, né? Com algumas dicas para como garantir a saúde financeira das startups, em específico essas startups que a gente está comentando aqui, que são empresas de base tecnológica, empresas baseadas em ciência. Então, assim, quais são as suas dicas para garantir a saúde financeira nesse tipo de empresa? Ótimo. Eu acho que, assim, primeiramente, é planejar bem o início do projeto, né? Então, esse é um recurso da FAPESP, ele não é o que vai sustentar a empresa, mas sim, ele é um recurso para te dar um empurrão ali para alavancar a empresa, mas não é um negócio para te sustentar. Então, planejar bem antes de você submeter esse projeto, é um projeto que demora para ser avaliado, de seis a nove meses, talvez até mais, dependendo. E entre uma fase um e uma fase dois, também tem um gap aí, né? Então, a nossa estratégia foi o quê? Foi, como eu comentei lá no início, a gente é uma empresa de biotecnologia, então não necessariamente já tem um produto pronto para oferecer para o mercado e para conseguir recursos, né? Então, nós atuamos bastante com consultoria nesse meio tempo, né? Fazendo alguns trabalhos de consultoria, isso foi ótimo, porque duas formas, né? Primeiro que remunerou a empresa para a gente pagar nossos custos fixos, inclusive comprar alguns equipamentos que a FAPESP não nos daria. E a outra, a gente já consegue interagir com a indústria, né? Interagir com os clientes. Então, já cria aí um canal bom de interação entre eles e você já vai desenhando seus produtos para a indústria. Então, acho que são essas duas dicas, planejar bem a submissão dos trabalhos, ter em mente que isso não é um recurso que vai te sustentar e tentar fazer consultoria, tentar obter recursos de outras formas aí nesse meio tempo, até você estar com o produto no mercado. Obrigada pelas dicas. Vamos conversar agora com a Soraya. Soraya, a S Cosméticos do Bem, fundada em 2011, já passou para as três fases do PIPE. Recentemente, em setembro, um dos produtos desenvolvidos chegou aos consumidores finais, o serum rejuvenescedor, que também tem propriedade cicatrizante, né? Conta mais sobre o serum e como ele foi feito. Então, nós iniciamos a ideia, a validação dessa ideia em 2013, em parceria com o Softex e o CPQBA, da Unicamp. E ficamos três anos validando a ideia, antes de enviar o primeiro PIPE. Por quê? Para você ter uma ideia inovadora, isso precisa ser feito pesquisa em bancos de patentes e tudo mais. Você precisa entrar nesse mercado e receber recursos não reembolsáveis se você realmente tem uma ideia inovadora, se você tem um plano de negócios bem estruturado. Então, isso leva tempo. Nós demoramos três anos para chegar aí. Quando a gente chegou aí, a gente não tinha ideia que a gente ia conseguir desenvolver um produto com tantos diferenciais, né? E o que a inovação faz, né? Esses recursos não reembolsáveis, eles permitem que a gente instale na empresa pesquisa de ponta, para que a gente possa, com essa inovação, expandir e brigar com grandes players, né? Então, a gente não tinha ideia que fossemos chegar até aqui com um produto tão inovador que tem já mostrado uma performance incrível. Em dez dias de comercialização, a gente já triplicou o faturamento da empresa. Então, agora a gente está mais seguro para falar de tudo isso, porque antes era tudo muito sonho, muita pesquisa, né? Agora ficou concreto. Então, a gente está muito feliz aí com os resultados, com todo esse processo, esse investimento da PAPESP foi imprescindível para que a gente chegasse até aqui, né? É claro, eu sempre falo, só o recurso não reembolsável não basta, né? Tem que ser muito trabalho, o CEO, ele tem que estar ali atento a todos os detalhes, né? Comando de equipe, detalhes de pesquisa, ele tem que conhecer tudo sobre a empresa e mais um pouco, né? Então, assim, tem sido uma experiência incrível inovar em parceria com a Unicamp, com grandes players hoje, né? Com a FAPESP, não só uma experiência enquanto empreendedora, mas uma experiência pessoal também. É, eu ainda não encomendei o meu ser, mas vou fazer isso nas próximas semanas aí, não vou perder. Por favor. Soraya, no PIP fase 1, vocês receberam um aporte de 200 mil, certo? O que vocês fizeram nessa fase? Como é que esses 200 mil foram utilizados? Eu falo que esses 200 mil é uma questão de vida ou morte, né? Você tem que provar a viabilidade do que você está falando para a FAPESP, senão ela não te aprova para a fase 2. Então, nós corremos muito em seis meses, porque você tem que fazer, dura nove meses a fase 1, mas em seis meses você já tem que ter resultado para poder solicitar a fase 2, né? O Osmar, eu acho que passou recentemente por essa experiência e ele sabe como que é isso. Então, é uma correria maluca. E o que acontece? Muita coisa dá errado nesse processo. Então, foi assim, tempos de muito trabalho e a principal coisa é realmente provar que sua ideia pode chegar ao longe. O PIP 2, né? E o PIP 3, eles têm aportes maiores, né? No teu caso, foi o aporte de um milhão em cada uma dessas fases, correto? Nesse período, o que vocês fizeram? Vocês contrataram pesquisadores, serviços de terceiros, vocês também tiveram oportunidade de investir em equipamento, como o Osmar comentou? Como é que foi com vocês isso? Bom, a fase 2, quando a gente teve o aporte da fase 2, não contemplava material permanente, equipamentos. Então, a gente recebeu recurso para pagar pesquisador, para começar a realizar os testes com o produto, com as infrações bioativas que a gente obtinha do processo tecnológico, desenvolver esse processo tecnológico, padronizar, avaliar se realmente o processo era escalável, economicamente viável, né? Então, são várias questões aí que envolvem o desenvolvimento de uma tecnologia para você poder implantar como um recurso o mercado autológico, né? Fazer a ponte com o mercado. Então, o PIP 2, ele consiste principalmente nessa fase de realmente implantar tecnologia, pesquisa de ponta na empresa, investir em pesquisador e fazer a ponte com o mercado, se realmente tem a ponte com o mercado. Além do ser um rejuvenescedor, vocês também desenvolveram dois outros produtos, que é o ser um antiacne e também um repelente, certo? Todos eles produzidos a partir dos bioativos da Artemisia. Você pode contar um pouquinho sobre a relação desses produtos e qual o status deles para lançamento desses dois outros produtos? Então, nós optamos por comercializar o Serum por duas questões. Primeiro, a questão de mercado. Esse Serum é um dermocosmético e ele ocupa 67% do mercado nacional. Isso equivale a um mercado de 4 bilhões de reais. Então, ele é muito interessante, ele se posiciona bem nas necessidades em relação à parte dermatológica. Segundo, que ele realmente desloca os produtos já existentes por conta das suas propriedades multifuncionais. Então, ele é capaz de cicatrizar uma lesão em 12 horas, né? Então, é um resultado extremamente incrível. A gente teve resultados com melasma em horas, né? Então, assim, em semanas a gente reduziu linhas de expressão. Isso só acontece com procedimentos invasivos, né? Que o mercado que cresceu 809% em 15 anos. Então, a gente entra com tudo aí com esse sérum rejuvenescedor, que inclusive ele apresenta também propriedades de equilibrar o microbioma cutâneo, evitando o desencadeamento de acne, né? Então, mas a gente tem um sérum ainda mais eficaz, que é um anti-acne específico. Ele ocupa um nicho menor de mercado, então ele ficou para segundo plano, vamos dizer assim. No caso do repelente, a gente passa por barreiras de legislação, né? A questão das barreiras legislativas com a Anvisa. O processo é longo e ele ainda está em aprovação na Anvisa, né? Então, assim que ele tiver a aprovação, a gente vai pensar num parceiro para comercializar. Nós tivemos vários players interessados em comercializar o repelente, mas dentre esses três produtos que a gente desenvolveu, né? A partir dessa tecnologia, o repelente é o economicamente menos viável, vamos dizer assim. Isso também tem que ser ponderado aí para chegar no mercado e você não ter prejuízos maiores. Mas o interessante de todo esse processo é que nós desenvolvemos apenas três produtos, mas a tecnologia, ela permite o desenvolvimento de uma infinidade de produtos. Isso que é incrível. Todos esses produtos, eles foram criados a partir de processos de extração da Atenísia, certo? E agora, tal como o Osmar, você também se lembrou uma aplicação para trabalhar com o coronavírus, né? Você vem trabalhando com o Senar Inovação nesse projeto, conta para a gente como foi esse processo de adaptação de tecnologia para trabalhar nesse novo mercado e também você tem um novo parceiro, né? Antes você vinha trabalhando com a Unicamp e agora você está trabalhando com o Senar Inovação. Conta um pouco como é essa relação. Para você fazer pesquisa de ponta na empresa, você precisa de recursos não reembolsáveis, principalmente no Brasil, e para uma empresa de realtech, tá? Então, assim, sucesso rápido para uma empresa desse perfil são 10 anos, tá? Então, essa é a previsão do sucesso rápido. Então, a gente depende de recursos não reembolsáveis para poder seguir. Então, o Senai abraçou o nosso projeto agora, nesse momento, para combate ao COVID-19. Nós já testamos em parceria com o Laboratório de Virologia da Unicamp, com a professora Clarice Weizan, que é uma pessoa incrível também que está com a gente e a fração bioativa, uma das frações bioativas obtidas por essa tecnologia, ela inibiu 99,9% do coronavírus. E agora, nós estamos na fase de estudar os mecanismos e aplicar no possível produto. Quer dizer, nesse caso, é um fármaco? O ideal seria chegar no fármaco, só que a gente precisa de recursos agora para conseguir chegar nesse mercado fama. O investimento é muito alto. Então, nós estamos buscando parceiros, então, nós estamos na fase biosprint da BiotecTal e também na última fase de avaliação com a Fundepar para que a gente possa seguir aí com todas essas possibilidades aí. Bons resultados e o prognóstico de melhores resultados ainda no futuro, hein, Soraya? Eu ainda vou querer falar com vocês um pouquinho, eu gostaria de ouvir aí os dois, quais dicas vocês podem deixar para aqueles que querem submeter um projeto PIP, tá? Então, vamos pensar assim naquelas pessoas que agora estão ponderando, quero começar o meu próprio negócio, quero começar o meu próprio negócio de base tecnológica, quais são as dicas que vocês querem colocar para quem vai começar esse processo para pedir um PIP. Soraya, você pode começar? Então, assim, olha, a primeira dica que eu dou para as pessoas que querem começar um negócio e solicitar um PIP FAPESP é procurar validar minuciosamente a sua ideia e pensar se vocês estão dispostos a trabalhar em 24 horas por dia, tá? Porque mesmo quando você está dormindo você está pensando no seu negócio. Então, a gente já teve muitos problemas no meio do caminho porque as pessoas queriam ganhar muito fazendo pouco. Então, assim, é trabalho de 24 horas por dia. O que você ganha da FAPESP você tem que investir pelo menos o dobro. Então, é um dinheiro que, assim, para desenvolver, por exemplo, esse produto que a gente colocou no mercado em tempos normais demoraria mais de 10 anos e o investimento 10 vezes mais do que foi investido. Então, a gente trabalha com pouco investimento e tem que fazer muito. Então, você tem que estar preparado psicologicamente que você vai ter muitos desafios pela frente que o dinheiro é pouco embora seja imprescindível e que você tem que validar o tempo inteiro a sua ideia. Quer dizer, primeira dica, se prepare para trabalhar muito. Osmar, e você, conta para a gente, qual é a sua dica para quem vai começar o processo para pedir um PIPFAPESP? Eu concordo com a Soraya, acho que o trabalho realmente não falta, mas, por outro lado, é o que a gente gosta de fazer. Como eu comentei, a gente saiu dos nossos antigos empregos para fazer isso. Então, é um negócio prazeroso. A partir do momento que deixa de ser, não faz mais sentido você estar nisso. Eu acho que a resiliência, que a gente sempre fala, que nem sempre dá certo, os grandes clientes não querem te atender, você é uma startup, seu produto não está pronto, então, você tem que sempre estar resiliente, mas tenho a certeza que você está no caminho certo. Então, não adianta também você estar no caminho errado e ser resiliente. então, eu acho que antes de você talvez gastar seu tempo, o tempo da FAPES, os recursos, etc., gastar no bom sentido, gastar no sentido de tempo mesmo, de tempo levado, porque a vida passa muito rápido. É você tentar validar a sua tecnologia, conversa com algumas pessoas do setor, faz sentido o que eu estou pensando, não faz, o que falta, o que está errado, será que eu posso ir para esse lado, pelo outro. Se você conseguir validar isso um pouquinho, acho que você já tem um grande gap aí, e contar com o tempo novamente da FAPES, lembrar que os projetos vão demorar no mínimo uns nove meses para serem aprovados, então, você tem que ter esse tempo, entre um projeto para outro também tem um tempo grande, então, colocar isso em mente e lembrar que não é um projeto acadêmico, a FAPES quer retorno financeiro disso, o Estado de São Paulo está investindo em você para esse recurso voltar. Então, tem em mente que tem que ter um produto que o mercado deseja, acho que isso é a principal dica que eu tenho a dizer, acho. Obrigada pela dica, Osmar, você tem mais algumas palavras que você gostaria de, para finalizar a sua entrevista, você tem mais algumas palavras para os nossos ouvintes? Não, Vanessa, acho que foi um prazer, obrigado a Inova pelo convite e eu incentivo, aí todos os empreendedores aí, é um bom caminho, não desistam. Valeu, Soraya, também, antes da gente terminar, quais são as suas últimas palavras para os nossos ouvintes? Muito obrigada pela oportunidade e o que eu digo é acreditar, acreditar, acreditar e lembrar que a gente está no Brasil e a gente precisa ser muito mais resiliente, a gente precisa ser muito mais, né, é sempre e a gente pode, a gente pode fazer diferente, surpreender o mundo. Pessoal, o podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui, agradeço novamente a participação do Osmar e da Soraya, até o nosso próximo podcast. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto